A pequena senhora prefere não se desesperar, tem fé e esperança. É Deus que manda, tem que conformar. Mas o olhar de dona Ana não esconde a tristeza de ver que tudo está seco. A água do tanque aberto por ela virou uma poça de lama que não serve para o consumo. Nós estamos na zona rural do município de Caetanos, a 100 quilômetros de Vitória da Conquista. Quem vive aqui diz que nunca viu uma seca como essa. Não choveu este ano. Segundo especialistas, uma chuva boa para resolver o problema de toda a região, só em novembro. Nunca vi uma seca como esta. Só tem esta mesmo, de quando eu nasci para cá. Nunca vi uma seca? Nunca vi. Estou com 72 anos, vou entrar agora em junho, nunca vi. Os carros-pipas demoram até 30 dias para chegar a muitas comunidades. Em alguns casos, nem aparecem. Rosilene não espera, caminha alguns quilômetros. Procurar por um açude com água está cada vez mais difícil. Estou pegando um chafariz para dar água aos bichos e para tomar banho. Tem que ser aí, que a água é salguada demais. Com cerca de 13 mil habitantes, o município de Caetanos enfrenta a pior seca dos últimos tempos. Para os animais, a solução é este único bebedouro. Vários deles se reúnem aqui no fim da tarde. A água é salobra. Vem de um poço aberto pelos moradores. É assim que os animais têm sobrevivido. Oh meu Deus, não sei o que será destes bichinhos aqui. E criação de gado, e geve, e gorrelha, e cabra, e animal. Não sei nem o que será de nós. Só com essa água que vem do povo. Com essa aqui mesmo. Quem produz feijão, uma das principais lavouras, perdeu tudo. São, acho que uns 8 mil agricultores aqui no município, que eu faço 8 mil, que só associado no sindicato são 3 mil e 800. Essas pessoas me procuram e falam a situação deles, que não tem nada, inclusive a criação. Eles estão sendo obrigados a vender para eles sobreviver e também por causa da seca, porque senão vai morrer tudo e aí. Os moradores pedem mais poços artesianos e barragens. O secretário de administração explica que 8 poços foram abertos, metade sem água. Mas afirma que ainda esta semana, mais carros-pipas vão chegar. Ele reconhece que a construção de barragens é uma boa solução. Mas sem chuva, nada resolve. O manancial onde a gente captava água também está seco. A única alternativa nossa hoje é captar água do rio Gavião. Tanto é que foi feito um teste de potabilidade, se positivo, a gente vai ser captado essa água do rio Gavião para que seja distribuído na zona rural. Para resolver mesmo, só depende de chuva e muita chuva. Enquanto a chuva não vem, a espera continua com muita fé e força. Não, não é fácil não.